Jonathan, nós temos quanto tempo? Quatro horas? Olha que tem assunto, tem assunto. Beleza. Quanto você falou? É? Beleza. Eu vou me esforçar aqui. Eu vou me esforçar. Ontem eu falei aqui para a UPA, para os nossos adolescentes, e eu acho que eu levei uma hora com eles, né? Imagina os adolescentes de hoje, escutando por uma hora. Mas foi interessante porque eu que estou na frente, estou olhando no olho, e eles estavam com o olho desse tamanho, prestando bastante atenção. Adivinha qual era o assunto? Namoro. Namoro. E eles vidrados, olhando. E a gente... Eu senti o clima bom e a atenção deles, né? Estávamos falando de namoro, de relacionamento. Mas eu queria dizer para vocês que hoje nós vamos falar de um relacionamento incomparável. Nós vamos continuar falando de relacionamento, mas não é namoro, não é casamento, algo que é preciosíssimo. É o maior de todos os relacionamentos que nós podemos ter. Então eu queria vocês também com os olhos arregalados. Muito mais do que quando conversamos sobre namoro, nós vamos falar de um relacionamento muito maior, glorioso, que é o relacionamento de Deus com o seu povo. Esse assunto me empolga muito, pessoal. Me empolga muito. É um assunto importantíssimo para entendermos, nas Escrituras, o plano de Deus, a maneira que Deus lida com o seu povo, o caráter de Deus, a narrativa e o desenrolar da narrativa, da história da humanidade e desse plano maravilhoso que Deus fez em relação ao seu povo. Esse assunto do pacto, da aliança de Deus é importantíssimo. Espero que vocês já estejam aí, nas outras semanas anteriores, prestando bastante atenção para ficar mais fácil hoje. Hoje é o nosso último dia no assunto. Nós vamos falar do pacto da consumação, ou aliança da consumação, feita em Cristo. Antes de começar, para não esquecer, se eu deixar para depois é capaz de eu esquecer, indico aqui a leitura para vocês que querem se aprofundar ou serem introduzidos de maneira mais profunda no assunto, O Cristo dos Pactos, de Palmer Robertson. Editora Cultura Cristã, leiam esse livro. Eu recomendo, todos vocês têm que ler esse livro. Se quiserem, vim dar uma olhada depois. E tem esse daqui também, que é uma introdução à teologia da aliança, que se chama O Deus da Promessa, de Michael Horton. E aí eu indico também da cultura cristã. Está certo? Leitura boa. Depois vocês podem dar uma olhadinha aqui. Mas pensando no assunto de hoje, pessoal, assunto empolgante, eu pensei de que maneira eu vou abordar. teria muitas coisas para conversarmos. E aqui é uma introdução no assunto que estamos fazendo e dando para vocês o caminho das pedras aí, talvez o fundamento para que vocês continuem caminhando, se aprofundando nesse assunto. Mas pensando em como fazer, eu pensei em fazer uma espécie de destacamento de algumas verdades em um texto bíblico para nós conversarmos sobre o assunto. Ok? E resolvi fazer isso em Hebreus. Abram lá as escrituras de vocês em Hebreus. Deixem aberto em Hebreus, capítulo 8. Carta aos Hebreus, capítulo 8. Nós já faremos a leitura. Mas vamos lá recapitular aqui e deixar algo bem assentado na mente de vocês. Pessoal, Deus é um Deus de pactos. Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus que se relaciona com o seu povo. E quando nós olhamos para a criação, desde a criação, Deus se mostrou esse Deus de pactos. E se nós olharmos para as escrituras, nós vamos saber que antes da criação, Ele é um Deus de pactos. Porque Ele é um Deus que subsiste em três pessoas. E o relacionamento entre este Deus, as três pessoas deste Deus, é o relacionamento perfeito. Um relacionamento de aliança. E uma aliança que não é quebrada, uma aliança perfeita, maravilhosa. e Deus, quando cria todas as coisas e cria o homem, Ele resolve estabelecer um pacto com a sua criatura, que é a sua imagem e semelhança. O homem, dentre toda a criação, apenas o homem, o ser humano, é imagem e semelhança de Deus. E Deus resolve fazer o pacto, aquele pacto que nós conhecemos como pacto de obras, ou pacto da criação. Um pacto que Deus estabeleceu com o homem, onde tinha termos, um contrato. O próprio Deus coloca os termos deste pacto. E Ele se relacionava de maneira maravilhosa. E os termos do pacto, de maneira específica, dentre as outras coisas que o homem deveria fazer, como os mandatos que Deus dá, que a gente chama de mandato cultural, mandato social, mandato espiritual, havia um termo específico, que era o seguinte. Deus se voltou para o homem e Ele disse, de todas as árvores do jardim, comerás livremente. Mas, se comeres do fruto da árvore e do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Então, o pacto era o seguinte, Deus e o homem, onde Deus estabelece as condições. E a condição era, se me obedecer, vida, é vida abundante, vida maravilhosa, um relacionamento precioso, comigo. Se desobedecer, morte. O que aconteceu? O homem desobedeceu. E esse relacionamento foi quebrado. E Deus é um Deus justo, Ele tem que cumprir com o que Ele disse. Então, o homem, de fato, morre. Era para ter morrido fisicamente, imediatamente, mas ele morre no sentido espiritual, naquele momento. Deus não o mata fisicamente e a raça humana, Ele permite a raça humana viver. Mas a palavra morte, um dos significados dela é separação. Deus foi separado da presença de Deus. Desculpa, o homem foi separado da presença de Deus. De forma que o homem se envergonhou de Deus, o homem fugiu da presença de Deus, mas Deus é um Deus gracioso. E nessa aliança que Ele havia estabelecido, que nós chamamos de pacto de obras, Deus resolve colocar graça. Não que não houvesse graça. Só de Deus se relacionar com o homem e criar o homem já há graça. Mas graça no sentido de restabelecer esse relacionamento. E foi o que Deus fez. Deus foi atrás do homem. Creio que nós já vimos isso aqui. Eu não estava presente, mas este pacto de obras foi o pacto feito com Adão, que era o representante da raça humana. Por isso, toda a raça humana pecou com Adão. Mas o pacto de graça é estabelecido também com Adão. Em nome agora de não toda a raça humana, mas em nome da descendência, os descendentes da mulher. E agora haveriam duas descendências. A descendência da serpente, de Satanás, e a da mulher, que é a descendência de Cristo, do Senhor. A descendência de salvos, eleitos, povo de Deus, e a descendência de réprobos, ímpios, condenáveis. Foi o que aconteceu. Mas Deus estabeleceu esse pacto de graça. E tudo que nós vimos até aqui faz parte desse pacto de graça. Desde Adão, quando Deus resolve ir ao encontro dele, mata um animal para cobri-lo com a pele deste animal, o sangue já é derramado, e Deus restabelece o relacionamento ali com Adão, e com a sua descendência. de Abel, Sete, e os demais. Caim era a descendência de Satanás, da serpente. Quando nós olhamos para o pacto com Noé, Noé achou graça diante de Deus. Faz parte deste pacto da graça. Deus, Noé achou graça diante de Deus. Deus foi gracioso. Noé não merecia. Merecia a condenação, junto com toda a raça humana naquele tempo. Mas Deus foi gracioso. Abraão achou graça diante de Deus. Era pagão. Estava na terra de Ur dos Caldeus. E quem foi ao encontro dele? Deus. E faz promessas. Faz uma aliança. Coloca o selo da aliança. Faz um pacto com Abraão. Com Abraão. E faz com Abraão este pacto de maneira que há promessas gloriosas, futuras para Abraão. Moisés estava no deserto, escondido com medo dos egípcios. E é Deus quem vai ao encontro de Moisés. Todos esses como mediadores da aliança de Deus com o seu povo. É graça de Deus ir atrás de Moisés para fazer dele o libertador do povo. É Deus gracioso. Com Davi, é Deus quem o chama lá do meio das ovelhas. Faz dele rei de Israel, como mediador também da aliança. Sempre graça, pessoal. Tem gente que acha que o Antigo Testamento é lei e novo graça. Não, graça é desde Adão, depois da queda, quando Deus restabelece o relacionamento. Mas o que nós já vimos, e eu não sei se vocês perceberam, é que todos esses mediadores são falhos, e eles falharam na mediação da aliança. O povo é falho, o povo falhou. E agora? Como esse relacionamento pode ser sustentado se os mediadores sempre falharam? E é aqui que a gente chega na aliança da consumação. Eu quero ler o texto de Hebreus com vocês para nós pensarmos um pouco. Vamos conversar sobre o assunto. Vamos conversar aqui sobre o assunto. Então, com a Bíblia de vocês abertas, vamos fazer da seguinte maneira. Vamos ler de maneira alternada. Eu leio os versos ímpares e vocês os pares. Nós vamos até o verso 13. Vamos ler então. Hebreus 8. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois, diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram a minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Não segundo a aliança que fiz com seus pais e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão desde o menor deles até o maior. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Maravilha, pessoal, que texto precioso. Eu quero passar rapidamente por esse texto, destacando algumas coisas com vocês, para nós tentarmos aqui hoje sair com um entendimento, com a base do que significa essa nova aliança ou aliança da consumação. Nós temos que entender e já temos entendido essa parte do que nós chamamos de antiga aliança. Tudo isso faz parte do pacto da graça, nós já vimos, inclusive esta, e ela é o fundamento e a consumação deste pacto. Mas nós temos a separação entre a antiga aliança, que inclui tudo o que falamos até aqui, e agora a nova aliança, a última, a definitiva, que é a aliança firmada em Cristo. Mas olha só que interessante, esses versos que nós lemos, capítulo 8, versos 1 a 13, ou o capítulo 8 inteiro da carta aos hebreus, mostra a superioridade da aliança no novo texto. A nova aliança é superior à antiga, pessoal. E ela é superior por causa de uma pessoa. E nós vamos ver isso. E é importante entender isso. O que nós vimos quando lemos esse texto é isso, que essa aliança é superior. Inclusive, a carta aos hebreus, um dos seus grandes objetivos é mostrar a supremacia, a superioridade de Cristo. Para o povo hebreu, o povo que estava nessa transição, o povo que estava saindo do judaísmo, mas creu em Cristo, como eles deveriam viver? E ficará aquelas leis judaicas de outrora? Eles deveriam lidar com ela da maneira que os judeus antigos lidavam? Não. Na nova aliança, não. Há uma administração. E é o que ele vai mostrar aqui. Mas, neste texto, ele mostra a superioridade da nova aliança. Olhem aí para o verso 1. Eu vou repetindo rapidinho e comentando o verso. Ele diz, Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. O que ele está mostrando aqui no verso 1, o que eu destaco é que o ofício de sacerdote de Cristo não é totalmente novo. Havia outros sacerdotes na antiga aliança. Mas ele é renovado. Não é novo no sentido de que aquele não tinha valor nenhum. Ele é renovado em Cristo Jesus. Esse novo papel de ser sacerdote. Mas agora nós vemos uma realidade celestial. Não simplesmente uma realidade terrena. Não é simplesmente um sacerdote terreno escolhido dentre o povo para o representar e o levar até Deus. Agora é uma realidade celestial. É o verdadeiro sumo sacerdote. O verso 2 diz para nós, Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não um homem. O tabernáculo e o templo, irmãos, eram cópias do tabernáculo celestial. Ah, um tabernáculo superior. Eu me lembro de Ageu, por exemplo, quando está profetizando. E ele fala que o templo seria destruído. Mas a glória do segundo templo seria muito maior do que a do primeiro. Aquele templo construído por Salomão, que tinha uma glória maravilhosa para o judeu, que era lá que Deus se fazia presente. Tanto é que os judeus achavam que Jerusalém, onde ficava o templo, era o centro da terra. Porque ali Deus estava presente com força e com sua presença na maior completude. E nós vemos que há um templo que é superior. E quem é que disse que derrubaria o templo e em três dias o levantaria novamente? O próprio Senhor Jesus, ele estava falando dele mesmo. Ele é muito maior. As coisas representadas no templo agora estão presentes. O templo só tinha glória porque ela apontava para algo. E esse algo agora se faz presente é Cristo. Verso 3. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Meus irmãos, havia na antiga aliança falhos humanos. Agora vem um que se faz homem, mas não é falho. Ele é o sumo sacerdote. Ele é o grande sumo sacerdote, o Senhor Jesus. Mas ele não é só o sumo sacerdote. Ele também é o sumo sacrifício. Ele é o sacrifício perfeito. Ele é o sacerdote que oferece a si mesmo como sacrifício. Não cordeiros. Não sangue de cordeiro. Representando expiação. Que essa expiação, na verdade, não era expiação pelo sangue do cordeiro. Mas apontava para o sangue do cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O verdadeiro cordeiro pascal. O sangue de Cristo era o que era representado. E ele vem como sumo sacerdote, mas também o grande, perfeito sacrifício. É isso que o texto está mostrando para nós. Percebam os detalhes, pessoal. Verso 4. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo o sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Quem eram os sacerdotes na antiga aliança? Quem lembra? Eram os filhos de Levi. Eram os filhos da tribo, aqueles que faziam parte da tribo de Levi. O Senhor Jesus, ele nasceu em Judá. Ele era da tribo de Judá. Então, se fosse pela lei, não era para o Senhor Jesus ser um sacerdote. Mas ele está acima disso. Ele representa uma realidade. E a ordem dele é uma ordem real. O sacerdócio dele é de ordem real. Está acima. Se fosse sob a lei, ele nem sacerdote seria, por ser da tribo de Judá. Mas ele está numa ordem muito superior. Porque, na verdade, o sacerdócio desses homens estava apontando para o sacerdócio de Cristo. Vocês percebem, irmãos, que nunca foram aqueles homens de fato. Nunca foram os sacrifícios de fato. Nunca foram os rituais de fato. O próprio livro de Hebreus vai falar que era tudo sombra. Sombra de algo que, de fato, era real. Pensem na sombra de vocês. Pensem que esteja, por exemplo, alguém chegando ali. Atrás da parede, a gente ainda não vê a pessoa. Mas a luz está projetando a sombra dele. A gente sabe que está chegando a pessoa. Mas não sabe exatamente quem é. Não sabe os detalhes. Mais ou menos essa é a ideia. A sombra era uma projeção daquilo que estava vindo ainda. Mas as pessoas criam na promessa porque já conseguiam ver que algo estava vindo. Algo maravilhoso. Sem saber os detalhes. Mas Cristo, de fato, veio. Essas coisas apontavam para ele. Verso 5. Olhem aí para o verso 5. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, ainda como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. O modelo revelado a Moisés do tabernáculo que era para ser construído, ele apontava para o tabernáculo celestial, o tabernáculo que viria de fato. Então, é isso que o texto está mostrando para nós. Foi revelado como Moisés deveria construir. E os detalhes do tabernáculo, se vocês forem ver o átrio, se vocês forem ver as peças que compunham o tabernáculo, o lugar santo, o santo dos santos, tudo isso tinha uma representação. Tudo isso. Lembram quando Jesus, na cruz, morre? Quando o sangue dele é vertido e aquele véu do tabernáculo rasga e é de cima para baixo? Essas coisas deixaram de importar, por assim dizer. O entendimento delas é importante, mas deixaram a sua validade porque Cristo desceu à terra e Cristo cumpriu o que ele deveria cumprir. Meus irmãos, é importante demais entender isso. Entendendo a aliança que nós vamos entender, a teologia da aliança é que vamos entender a transição de administração das alianças, a aliança que fazemos parte hoje e vamos entender também a harmonia de toda a escritura. Há muitos que não conseguem compreender e não vêm em harmonia nas escrituras. Eu não sei se vocês já ouviram falar o Antigo Testamento deixa para lá, aquilo já se passou. Esquece tudo aquilo e a gente hoje está vivendo o Novo Testamento e é o que importa. Não, isso não é verdade. Como é importante nós entendermos o Antigo Testamento? Obviamente que coisas que eram praticadas lá seriam cumpridas e elas não mais precisam ser feitas. Isso é óbvio, mas o entendimento daquelas coisas é importante para entendermos como devemos viver hoje, qual é a nossa relação com Deus. Então, como se faz importante entender a teologia da aliança, que é o que estamos estudando? Como Deus lida com os seus pactos? Leiam a carta aos hebreus, que vocês vão compreender a partir desses estudos muitas coisas que talvez vocês tenham lido e não tenham entendido plenamente. Leiam a carta aos hebreus. Dá vontade de trabalhar toda ela, mas a gente não pode, porque temos tempo. E eu já estou exagerando aqui no uso do meu tempo. Mas vamos lá, verso 6. Eu quero caminhar para falarmos da profecia de Jeremias que vai ser citada mais à frente. Mas o verso 6 diz, agora com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Nós vemos que agora não são mais aqueles mediadores falhos. Há um mediador superior da aliança, dessa nova aliança. A aliança é superior à antiga aliança e as promessas feitas nessa nova aliança são superiores às promessas da antiga aliança. É o que o texto diz para nós. E aí, finalmente, essa primeira parte diz para nós, verso 7, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. Tudo que nós estudamos aqui, pessoal, com esses mediadores que já vimos, faziam parte da antiga aliança, mas essa antiga aliança era imperfeita. Não foi cumprido os termos da aliança. O povo se fez merecedor de condenação. Os mediadores não supriram as expectativas da aliança, mas agora é feita uma nova aliança e essa aliança é perfeita. Todos nós que estamos aqui no século XXI fazemos parte dessa nova aliança, os que estão em Cristo, obviamente. Nós fazemos parte dessa nova aliança, essa aliança que é perfeita. E é o que o texto mostra aqui para nós. É isso que nós entendemos neste texto, fazendo um link com o que já vimos sobre a antiga aliança e as administrações e a forma com que Deus foi fazendo e escolhendo os mediadores na antiga aliança. Mas, por outro lado, nós temos que entender o seguinte. Guardem esses termos aqui que eu vou dizer para vocês. Sobre a aliança que Deus faz, desde lá da saída do Éden até aqui, ou pode considerar até a aliança de obras, há uma só aliança, não há várias alianças. Não são várias alianças. Os dispensacionalistas creem assim, que Deus fazia aliança com o seu povo, a aliança não dava certo, Deus acabava com aquela aliança feita e fazia uma nova. Não é isso. A grande verdade é que há uma só aliança entre Deus e o povo. E ela vai se manifestando e progressivamente sendo revelada e clareada cada vez mais. Então, gravem essas duas palavras sobre a aliança de Deus com o seu povo. Continuidade, há uma continuidade entre essas administrações da aliança porque é uma só aliança e gravem essa outra palavra, progressividade. Sim, é uma só aliança, mas que progressivamente vai sendo revelada. Qual é a ideia de progressividade? Vai ficando cada vez mais claro. O caminho vai ficando cada vez mais aberto para que Cristo venha. Tanto é que se você parar para pensar, você lê Gênesis 3,15, você vê Cristo sendo anunciado. O Evangelho, a boa nova, daquele que viria e pisaria a cabeça da serpente. Mas pense que você não tem a Bíblia toda e você vendo aquele diálogo de Deus com Satanás, será que você saberia exatamente que era Cristo da maneira que nós sabemos hoje? Obviamente que não. Ali era a semente sendo lançada. Mas ao longo da antiga aliança, aliança, essa semente brota, vai crescendo, vai ficando cada vez mais claro que árvore é essa que vai crescendo, crescendo de tamanho. Com a sua folhagem que vai surgindo, fica mais claro saber de que espécie é essa árvore, qual é o fruto que ela dá, até que de fato ela se torna uma árvore frondosa. E finalmente eu sei. É uma árvore, um pé de manga, por exemplo. Dá até o seu fruto. Quando Cristo vem é como se essa revelação que progressivamente foi sendo estabelecida agora é uma árvore frondosa e nós sabemos exatamente do que se tratava. Nós somos privilegiados, pessoal, porque nós temos nas Escrituras desde o início sendo relatado. Cristo já veio. Os Evangelhos foram escritos. As cartas de Paulo explicando as verdades acerca do Evangelho, da pessoa e da obra de Cristo, do plano eterno de Deus. Nós temos inclusive o privilégio de saber aquele livro que se chama Revelação, Apocalipse. Apocalipse, que é a revelação de Deus em relação ao fim. E nós sabemos inclusive que já somos vitoriosos. Olha só que privilégio maravilhoso. Que maravilha, pessoal. E nós sabemos disso tudo. Então há uma continuidade e uma progressividade. A mesma aliança carece de uma nova administração após o exílio, que foi o sinal do total fracasso da antiga aliança. O exílio, pessoal, por que ele é o sinal de total fracasso? Porque imagine só. Na promessa que Deus fez a Abraão, Deus manda Abraão ir para uma terra que ele não conhecia. Então há uma promessa de terra. Além de uma promessa de que Abraão seria o pai de uma grande nação, de uma multidão, nós vemos a terra sendo prometida. Nós vemos com Moisés também a terra sendo prometida. A terra de Canaã tinha sido prometida nessa aliança que Deus fez se o povo cumprisse a aliança. Se todos obedecessem. Se o mediador cumprisse a sua parte na aliança. A terra foi prometida também. Eles chegaram até aí para a terra. Foram para a terra de Canaã. Estavam na terra de Canaã. Um reino maravilhoso foi prometido de paz, de harmonia, quando ele estabelece a aliança com Davi. E o que acontece no exílio? O povo já não tem mais terra. O povo já não tem mais um reino e está debaixo de um outro reino sendo subjugado e oprimido. O povo já não prospera, já não cresce, já não tem paz. Vocês percebem que todas as promessas feitas no exílio, elas são quebradas. Elas não são dadas mais. Elas são perdidas. É como se Deus estivesse mostrando no exílio. Vocês caíram na aliança. Não cumpriram. Vocês falharam. Eu vou acabar com a aliança. Mais ou menos essa a ideia. Os propósitos do Senhor, louvado seja Ele, não seriam frustrados. Se Ele fez promessas, Ele cumpre as suas promessas. O que é anunciado por meio dos próprios profetas. Porque quando lemos o Antigo Testamento, os próprios profetas, eles anunciavam o exílio. Se o povo não se arrependeu, se o povo não se arrependeu, o exílio veio. Mas antes mesmo do exílio vir, nós vemos o anúncio de que um renovo surgiria. Nós vemos o anúncio de que o exílio acabaria. Nós vemos o anúncio de que as promessas seriam renovadas e a esperança do povo é trazida de volta através dos profetas. Foi o que Deus fez e Ele usou os seus profetas. Quando lemos Jeremias, por exemplo, o exílio estava sendo anunciado. O povo não se convertia ao Senhor. Mas Ele também anuncia redenção, salvação. Os profetas anunciaram isso. Anunciavam a nova aliança. E nós vamos chegar aqui na segunda parte. Mas antes de passar para essa segunda parte, que é a profecia citada na carta aos hebreus, que é a profecia de Jeremias. Olha só que interessante o que diz Palmer Robertson nesse livro que eu apresentei para vocês. Esta última aliança de Deus pode ser apropriadamente designada como aliança da consumação, que é o nosso tema de hoje. Em virtude do seu papel específico de unir os vários filamentos da promessa da aliança através da história. Aí ele continua. Essa aliança suplanta as administrações das alianças anteriores. Ela traz ao mesmo tempo, ao pleno cumprimento, a essência das várias alianças vividas por Israel ao longo da história. A palavra consumação caracteriza perfeitamente a essência da aliança. Louvado seja Deus. E o âmago, pessoal, dessa verdade, o âmago dessa aliança é Cristo. É Cristo. Entendam bem, já vou adiantar o que eu vou falar um pouco mais à frente, mas sempre foi Cristo. Sempre foi Cristo. Isso não quer dizer de porque o povo falhou na antiga aliança, o povo e os mediadores que o povo foi condenado. Não, porque eles também estavam firmados em Cristo. Todo o povo de Deus, desde sempre, que é povo de Deus, que foi salvo no Senhor, foi salvo por causa de Cristo. Eles porque creram na promessa de que viria esse que é o âmago da aliança. E nós porque cremos não na promessa, mas na consumação daquele que já veio. Louvado seja o Senhor, irmãos. Que notícia maravilhosa. Que notícia maravilhosa. Mas vamos avançar mais um pouco. A esperança nessa nova aliança que é prometida, estabelecida, que nós já estamos nela. E olhem agora para Hebreus 8, ainda, de 8 a 12 agora, até o final. O autor aos Hebreus, irmãos, ele repete a profecia que foi dada por Jeremias ao povo que ainda iria para o exílio. Olha só que interessante. Promessas maravilhosas, promessas de coisas futuras que para nós já veio. No verso 8, a nova aliança é anunciada. Olha aí o verso 8. E de fato, repreendendo-os diz, e aí ele cita Jeremias, eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. O Senhor promete firmar uma nova aliança. Essa aliança que havia sido quebrada antes mesmo do exílio, Deus já está prometendo. E vai firmar novamente uma nova, vai renovar essa aliança com o seu povo. No verso 9, é mostrado que a quebra da antiga aliança trouxe o castigo, traria castigo, o exílio viria por causa da quebra da aliança que Deus fez. E aí, meus irmãos, a partir do verso 10, prestem bastante atenção. Prestem bastante atenção que nós temos aqui três coisas importantes que a partir do verso 10 nos é mostrado. imagina lá no tempo de Jeremias, a promessa da nova aliança que nós já estamos nela, mas ainda era promessa aqui. E olha só o que diz o texto, verso 10. Verso 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, ou seja, do exílio, e o Senhor viria, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Isso não foi cumprido como deveria nessa antiga aliança que Deus havia estabelecido. Mas agora Deus está prometendo, ao invés das tábuas de pedra e lá estarem contidas as minhas leis, eu imprimirei a minha lei, as inscreverei no coração dos meus, do meu povo. Então, ao invés de tábuas de pedra, a lei fora do homem, a lei seria imprimida no coração. E é o que acontece com todos os crentes hoje. A lei está no coração dos crentes. A lei está no coração, está na mente dos crentes da nova aliança. Na antiga, haviam pessoas da nação, inclusive, que não eram convertidas. Vocês sabiam disso, né? Que Deus fez um pacto com uma nação, mas dentro dessa nação que tinha um pacto com Deus, haviam descrentes. Havia gente que era circuncidado na carne, mas não tinha o coração circuncidado. Ou seja, não fazia parte da aliança, foram condenados. Pegam Saúl da vida, por exemplo. Foi feita aliança com ele. Ele era do povo de Israel, mas ele não era um verdadeiro convertido, crente no Senhor. Era o que acontecia. Já na nova aliança, todos os que creem verdadeiramente, que fazem parte da igreja invisível, esses têm a lei e são do Senhor. Não tem como se perder. Interessante entendermos isso. Se você, Lucas, está em aliança, essa nova aliança com o Senhor, a lei está imprimida no seu coração. E você faz parte da igreja do Senhor, você é dele, Cristo morreu por você. Não há possibilidade, e eu não estou falando aqui, há possibilidade de estarmos na igreja local e não sermos verdadeiros crentes. Mas se o seu coração verdadeiramente é regenerado, já era, você é do Senhor, você está com o Senhor, você não vai se perder. Aqui a gente está falando da igreja invisível de Deus. A aliança é de natureza espiritual, é algo interior, interno, que todos os crentes têm, onde a vontade de Deus é imprimida na mente e no coração. então essa é a primeira verdade, ao invés de estar fora, a lei está no coração, no interior do homem. Verso 11, e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Todos os crentes conhecem, todos os que têm a lei no coração, que foram regenerados, que dele foi tirado um coração de pedra e dado um coração de carne, na linguagem de Jeremias, esses conhecem o Senhor, esses são do Senhor. Todos, nessa nova aliança, que fazem parte dela, são convertidos reais. Na antiga, nós já falamos, havia pessoas que não eram convertidas, mas nessa todos são. Na nova aliança, todos, que fazem parte dela, que foram escolhidos por Deus para fazer parte, são crentes verdadeiros. Pode ser que hoje ainda não tenha compreendido, mas um dia, na sua história, antes da sua morte ou da vinda do Senhor, ele vai crer verdadeiramente. Porque é algo interno que acontece no coração. Então, na nova aliança, há essa abrangência. Todos os crentes verdadeiros que fazem parte da aliança não se perderão. E o verso 12 diz para nós, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. O sacrifício, irmãos, foi feito de uma vez por todas. O sacrifício foi feito de uma vez por todas quando o Cristo vem. É por isso que nós não precisamos anualmente sacrificar um cordeiro. Não precisamos oferecer sacrifício de expiação pelos nossos pecados, porque o sacrifício já foi feito. Na nova aliança, é por isso, é por isso, Vitória, que no dia do Senhor, no culto, nós não temos aqui um propiciatório onde é derramado o sangue de cordeiro. o que era sombra, representação. Agora ele veio de uma vez por todas. Nossos pecados foram perdoados. Não precisa mais desse simbologismo que deveria ser feito com constância. Agora sim, nós pedimos perdão. Todo culto nós pedimos. Diariamente, devemos pedir pelos nossos pecados, mas o sacrifício já foi feito. E é com base nesse sacrifício que foi feito, inclusive, que nós pedimos perdão. na nova aliança, não se faz necessário, irmãos, essa constância. Lembrem-se disso. O sacrifício do Senhor é suficiente para toda a eternidade. Louvado seja Deus. Vocês creem nisso? Vocês estão firmados nessa verdade? Se sim, é porque vocês fazem parte da nova aliança. A lei está gravada, cravada no seu coração. Você não vai se perder. Você é do Senhor, entendendo que o sacrifício dele foi feito de uma vez por todas. Ele é o único mediador, o perfeito mediador. Como já dissemos, ele é o sumo sacerdote e ele mesmo se oferece como sacrifício. Como diz Augusto Nicodemos, parafraseando ele, a nova aliança já estava embutida e profetizada na antiga aliança. Mas agora ela chegou. Com Cristo, ela chegou, de fato, à nova aliança. Já havia promessa, como estamos vendo, Jeremias prometendo essa nova aliança. Mas ela chegou, pessoal. Nós cremos nela. Nós cremos que o Senhor Jesus veio. E o seu sangue derramado é o sangue da nova aliança, como ele mesmo diz quando institui a ceia do Senhor. Ele diz que o seu sangue é o sangue da nova aliança. A renovação da aliança é feita. E agora não vai ter mais próximas administrações. Foi feita de uma vez por todas em Cristo Jesus. E quando o autor dos Hebreus escreve isso, ele está escrevendo para que os hebreus não voltem para o formato, a administração, a maneira da antiga aliança, porque tem uma nova aliança. Caminhando para o fim. Eu juro que estou caminhando para o fim. O fim aqui é igual o fim dos tempos. A gente não sabe quanto tempo falta. A gente está caminhando para lá. Aqui é assim também. Mas pensem comigo, pessoal. Pensem comigo. Concentrem mais um pouquinho. A nova aliança ela alcança o Israel espiritual. Que nós chamamos de igreja. Não é mais uma nação específica que vive debaixo de leis civis e cerimoniais específicas. Nós, como povo de Deus, estamos debaixo da lei moral de Deus. Essa é a realidade. Mas não mais debaixo de um um Estado que era o Estado de Israel. Daquelas leis que regiam todo o povo. Nós, brasileiros, que cremos no Senhor, fazemos parte do Israel de Deus. O japonês, que está debaixo de uma lei civil diferente da nossa, se crê em Jesus, ele é Israel de Deus lá no Japão. O chinês, que está lá lutando e sendo perseguido por ser cristão, está em uma nação totalmente diferente da nossa, bem longe, mas ele é Israel de Deus, é nosso irmão em Cristo. porque a nova aliança é abrangente, não é mais uma nação, mas é o povo de Deus que crê no sacrifício de Cristo, espalhado por toda a terra. É uma aliança abrangente, maravilhosa, amados. Jesus, ele é aquele prometido rei lá na antiga aliança que vem e ele já reina, ele inaugurou o seu reino. Seu reino se completou? Ainda não. Na segunda vinda dele se completará e ele reinará de maneira plena, mas ele já inaugurou o seu reino. Ele é o salvador prometido, ele é o messias prometido de Deus que salvaria o seu povo, não a nação de Israel como nação, mas o seu povo que crê, que creria nele, todo o povo que crê. Por isso Abraão é o pai da fé. Todos os que creem são filhos de Abraão, por isso a promessa se cumpre nessa grande nação. Aquela terra prometida não é mais um local específico, não é mais uma geografia delimitada, mas é toda a terra. Por isso que tem povo de Deus espalhado por toda a terra. E quando o Senhor voltar, viveremos no novo céus e nova terra. Até a terra, a criação de Deus como um todo vai ser redimida. Louvado seja Deus, será o cumprimento pleno da nova aliança. nós não precisamos, inclusive na nova aliança, como eu já disse, há formas diferentes, é por isso que nós não circuncidamos mais. Louvado seja Deus, não circuncidamos para mostrar que somos do povo de Deus. Nós fazemos o quê? Somos batizados. E não é só os homens, inclusive a aliança é mais abrangente, as mulheres também são batizadas. Na antiga aliança eram só os homens circuncidados, embora as mulheres também são batizadas. Elas recebem o sinal, o selo da aliança. nessa nova aliança, essa é a introdução do crente na família da fé, o batismo. Não celebramos mais a Páscoa anual matando o cordeiro, representando o sangue do cordeiro que fazia com que os pecados fossem espiados, essa representação, mas a ceia do Senhor, todos os domingos que celebramos a ceia, estamos lembrando do sacrifício de Cristo, do seu sangue derramado para a remissão dos nossos pecados. É o sangue da nova aliança, o sangue da inclusão, o sangue que nos incluiu nessa aliança. Até mesmo, irmãos, se pararmos para pensar, nós não nos reunimos como igreja para adoração, o dia do Senhor não é mais o último dia da semana. Ele ressuscitou no primeiro dia e nós já começamos a nossa semana descansados nas promessas dele, porque fazemos parte dessa aliança que é superior. Tanto a antiga, pensem nisso, eu não estou dizendo aqui que não devemos obedecer a lei de Deus porque Cristo já pagou. Não é isso. Tanto a antiga aliança como a nova aliança exigem a obediência do seu povo, do povo de Deus. Mas na nova aliança nós já temos claro porque, como dissemos, progressivamente foi sendo revelado e o caminho pavimentado para que Cristo viesse, Ele já veio e nós sabemos e nós sabemos que Ele cumpriu o que nenhum de nós dá conta de cumprir plenamente. Nós devemos buscar viver a lei de Deus? Sim. Devemos lutar para viver a lei de Deus? Sim. Mas porque entendemos que Cristo já cumpriu por nós e agora como gratidão, amor por Ele nós cumprimos a sua lei. Todos os que creem verdadeiramente vão querer obedecer por amor daquele que nos amou a ponto de dar a sua vida por nós. Jesus encarnou, irmãos, para ser o mediador da nova aliança. Para satisfazer a justiça de Deus tinha que ser alguém do tamanho de Deus. Quem é do tamanho de Deus? Somente o próprio Deus. Mas também tinha que ser um representante da raça humana porque quem pecou foi o homem. Por isso Deus encarna. Por isso Deus se faz homem. Jesus Cristo é Deus e é homem. E sem pecado algum, tendo cumprido toda a lei, Ele vai à cruz. Sabe para quê? Para pagar o meu e o seu pecado. Aquilo que não foi feito antes, agora Ele vem. Na renovação da aliança, Ele paga os nossos pecados. Ele é o mediador da nova aliança. Ele é o mediador perfeito. Como diz o autor aos hebreus no capítulo 12, verso 24, Ele é o mediador da nova aliança. Hebreus 7, 22, irmãos. Depois vocês podem ler aí. Hebreus 7, 22, diz que Jesus Ele é o quê? O nosso fiador. Ele é o nosso fiador. Fiador significa a nossa garantia. Ele é a nossa garantia. Sabe por que nós temos garantia de vida eterna? Sabe por que nós usufruiremos das bênçãos, das promessas, da aliança de Deus que Ele fez com o seu povo? Mesmo nós tendo quebrado a aliança, nós temos a garantia um fiador. E esse fiador é Jesus Cristo. Ele pagou o que não dávamos conta. Ele pagou a nossa dívida, a nossa conta foi paga. E sabe como foi paga? A aliança não é uma aliança de sangue, nós já vimos. O pacto estabelecido de Deus não é um pacto de sangue, onde aquele que quebraria, pagaria com sua vida, nós deveríamos pagar com a vida. Mas Cristo que cumpriu a aliança não precisava morrer, mas Ele morre para pagar no nosso lugar. E Ele paga a nossa dívida, fazendo com que nós agora possamos receber as promessas da aliança, que não éramos merecedores. Pensem, eu gosto sempre desse exemplo, quando você ou seu pai um dia foi comprar um imóvel ou até mesmo alugar, e aí é assinado um contrato, um contrato é um pacto, é um relacionamento entre duas partes onde é feito um contrato e há termos nesse contrato que devem ser obedecidos. E nesse contrato muitas vezes há uma exigência de quem está vendendo um imóvel ou alugando, e essa exigência é que deve haver um fiador. Ele vai assinar se comprometendo e o que esse fiador tem a responsabilidade de fazer? Se a pessoa que está comprando ou alugando o imóvel não der conta de pagar, seja uma parcela, seja o mês de aluguel, quem é que vai ter que pagar se ele não tiver como? O fiador. O fiador se responsabiliza, coloca o seu nome e diz, se ele não pagar, eu pago. É justamente o que Cristo fez. Nós não demos conta de pagar o aluguel. Nós não demos conta de pagar as parcelas, jamais daríamos. Ela era muito superior à nossa capacidade. Mas ele veio e paga. Ele é o nosso fiador e é nesse sentido que o autor aos hebreus o chama de fiador. Ele é o fiador da aliança, irmãos. E aí eu convido vocês o último versículo que nós leremos. Vamos lá para a carta. Desculpa, para o evangelho segundo João, escreveu capítulo 19. Evangelho de João, capítulo 19. Cansei aqui. Evangelho de João, capítulo 19. Eu quero que vocês foquem no verso 30, mas eu vou ler aqui a partir do 28. E a gente caminha para encerrar, pessoal. o entendimento do que é essa nova aliança, desse mediador perfeito. E assim diz o texto, verso 28, capítulo 19 de João. Depois, isso aqui é Jesus na cruz do Calvário. É Jesus já pendurado no madeiro, antes de expirar, antes de morrer. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a escritura, disse, Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e fixando-a num caniço de sopo lhe achegaram a boca. Quando, pois Jesus tomou o vinagre, disse, Está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Está consumado, irmãos. Está consumado. Essa palavra está consumado significa está terminado, está pago, está concluído, está cumprido, está realizado, está completado. nós éramos merecedores de condenação. Cada um de nós não cumprimos a aliança, irmãos. Não tínhamos condições, mas o Senhor consumou a sua obra. O Senhor se entregou, o Senhor concluiu, consumou e pagou a nossa dívida. Por causa de Cristo, todas as promessas da aliança que Deus estabeleceu estão garantidas para cada um de nós que cremos. O Evangelho, irmãos, que é a boa notícia de que esse Deus se encarnou e veio, nos traz a maior de todas as esperanças que o homem pode ter. Se você crer, você pode ter esperança. Esperança não no sentido de possibilidade que aconteça, mas esperança como a certeza de que você vai estar de uma vez por todas na presença plena, sem qualquer mistura, sem qualquer resquício de pecado na presença plena do Senhor. Ela já começou, você já pode usufruir da presença do Senhor e você tem o Senhor habitando em você. O Espírito Santo habita em cada um de nós que cremos. E por causa do que Cristo fez, essa promessa vai se cumprir plenamente. Quando Ele voltar, todos nós que cremos seremos glorificados como Cristo foi e habitaremos com Ele para todos sempre. Porque Ele é um Deus de promessas, de aliança, Ele cumpre as suas promessas e em Cristo Ele cumprirá as suas promessas na vida do seu povo. Louvado seja o Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, te louvamos, ó Deus, por essa verdade preciosa. Te louvamos, ó Deus, porque nós temos um mediador perfeito que é Cristo Jesus. Nós te louvamos porque desde sempre até mesmo na antiga aliança o crente Abraão como diz Paulo quando escreve aos romanos, como diz o autor aos hebreus no verso 11 da sua carta, ó Deus, ele creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Foi pela fé que Abraão foi salvo e todos que creram, todos que foram salvos, foram salvos porque creram pela fé. eles naquele que viria, nós naquele que já veio e consumou a sua obra e louvado seja Deus porque se Cristo consumou a sua obra pagando aquilo que não daríamos conta, se ele foi o mediador da aliança, o sumo sacerdote também, o grande sacrifício perfeito que deu a sua vida, é certo que assim como ele ressuscitou, nós seremos ressuscitados, assim como ele foi glorificado, nós seremos glorificados e habitaremos com o Senhor para todos sempre. Te louvamos por essa verdade, Pai, que caminhemos por fé, sabedores dessa aliança que temos com o Senhor, que isso nos alegre e encha o nosso coração para vivermos de maneira pujante a vida cristã, sem medo, sem temor, com a viva esperança, aguardando a volta do Senhor quando nos encontrarmos e estivermos face a face com o nosso redentor. Te louvamos, ó Deus, por fim eu oro para que se porventura, ó Pai, alguém nesta noite aqui, ou talvez alguém que vai assistir essa singela mensagem deste vaso de barro, ó Deus, mas que a mensagem é gloriosa porque é a mensagem do Senhor, se há alguém aqui que ainda não está em aliança com o Senhor, que o Senhor transforme o coração, que o Senhor, ó Deus, tire o coração de pedra, dê um coração de carne, que se renda ao Senhor, creia em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, entre a aliança com o Senhor e usufrua das bênçãos, ó Pai, da comunhão com o Senhor, da reconciliação e saiba que pode ter esperança que um dia estará com o Senhor para todo o Senhor. Te louvamos, ó Deus, por essas verdades e oramos no nome de Jesus. Amém.